Bom galera, já vou jogar o Destiny aqui no 360 Caralho, já ficou o vídeo Com nada, vou comprar logo o Oni aí, toma vergonha nessa cara e eu compro o Oni Onde é que tá cintilante ali, cara? Tudo quadrado Joguei o Destiny já no Oni, agora vou jogar o 360 Vou escolher o meu Action Macho Macho Man É bom que já pegou meu boneco Ai meu Deus Conquistas Como assim? Eita porra Outra Ai meu Deus Ai meu coração Ai meu coração Mais uma Bola quadrada do Kiko Eita porra Outra Eita porra Não para mais É um festival de conquistas, eu não tô fazendo nada Eita porra Ah que delícia Essa vai com perda Ah que delícia Ah que delícia É isso, então se você já jogou no Oni É só logar no 360 que vem essa maravilha cremosa de Gamerscore, essa delícia absoluta As conquistas vão pipocando e você vai sentindo prazeres e mais prazeres Ó Infimada Fimada Aqui ó, você faz um código Código da correla de cima, cima, baixo, baixo, trás, 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 lá E começa a pipocar conquistas aí na tela Fica aqui até a manhã Mais um Sem os olhos, sem os olhos Sai, em nome de Jesus Sai, em nome do capeta Outra O bebê canta acabando a geekera Ah, ele tacou a conquista Mais uma, mais uma Quero outra, quero outra Não para, irmão, não para Muito game de spoiler, muita emoção Acabou a bateria, não Vai acabar o espaço do meu celular E não para de dar conquista Dancinha, dancinha Coisinha das conquistas Coisinha de Jesus das conquistas Chega, né? Tá bom, né? Não para, irmão Tensado já, muita conquista Bom, tá bom Aêêêêêê существ é só fazer o processo inverso quando você iniciar o game no outro console com seu personagem vai liberar as conquistas que você já fez a minha cara que chupa chupa minha cara valeu galera obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo a nossa despedida